Aí, olha o que esse cidadão aqui no vídeo vai fazer. Essa cobra aqui que você tá vendo, bem grandinha, é uma jiboia. Essa cobra não é peçonhenta, mas ela pode morder e morde doído quando ela é grande assim. E você viu ali que ela queria ir pro matinho, ele puxou ela de volta pra pista e deitou no caminho dela. Aí você, provavelmente ao ver isso, vai pensar, pô, esse cara é doido, esse bicho com certeza vai picar ele, vai se enrolar nele, talvez até tentar engolir ele. Mas se você olhar bem o que vai acontecer nesse vídeo, não é nada disso. Essa cobra tá extremamente tranquila e ela só quer ir embora, quer ir pra casa. E mano, por mais que nem todas as cobras sejam extremamente calmas como essas jiboia aqui, que é a rainha da paz, algumas podem até ser mais agitadas, um pouco mais agressivas, mas na verdade todas elas querem fazer isso aqui, ir embora pra casa. É exatamente isso que elas querem fazer quando dão de cara com a gente em qualquer situação, até porque elas têm pavor da gente, elas nos veem como predadores. E você viu ali no vídeo que ela simplesmente contornou o cara e foi embora. É claro que eu não recomendo a ninguém fazer isso, até porque esses animais podem sim morder como forma de se defender. E dependendo da espécie de cobra, a picada ou a mordida pode ser sim perigosa, até porque algumas são peçonhentas. Mas como eu falei, se você não pegar a cobra na mão, apertar ela, pisar nela, ela não vai querer te morder, ela não vai querer confusão com você, porque como eu falei, ela tem pavor de você. Então por mais que esse vídeo seja meio doido, eu não recomendo a ninguém fazer isso que o cara fez, esse vídeo pelo menos serve pra gente conseguir ilustrar que as cobras não são animais malignos, seres realmente perversos que vieram do inferno. Elas são animais como qualquer outro, tem medo da gente e só querem ir embora.